É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão, ela com o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão, o popôzão no chão O popôzão no chão Eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão, e o popôzão no chão E o popôzão no chão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tretei com ela outro dia, mas acontece isso é normal Fazer o que se minha bandida, não acho outro cachorro igual Pra paziguar o nosso amor vem sentando no pau Fazendo o que tu sempre fez que eu sei não é normal Pra conseguir me segurar só atração carnal Louco e doido na madrugada, uísque no final Vai sentar, vai sentar, vai sentando no pau Vai sentar, vai sentar, que sedução fatal Vai sentar, vai sentar, vai sentando no pau Sedução fatal, vai Vai sentar, vai sentar, vai sentando no pau Vai sentar, vai sentar, que sedução fatal Vai sentar, vai sentar, vai sentando no pau Vai sentar, vai sentar, vai sentando no pau Vai sentar, vai sentar, que sedução fatal Vai sentar, vai sentar, vai sentando no pau Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, 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 vai sentar